Se um venha te alcançar, mudando a tua história, mudando a tua vida, receba a paz que excede todo entendimento, a graça, receba a força, receba a fortaleza do Espírito de Deus, receba a presença do nosso Deus, a grandiosa, a poderosa, a mudança que Deus libera agora para a tua vida, receba no teu coração, receba na tua alma, através da nossa live, que Deus abençoe, que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida, fique conosco até o fim da nossa live, porque daqui a pouco eu estarei orando forte por você, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, pegue o celular, aliás, você já está com o celular, mas eu gostaria que você compartilhasse, compartilhasse a nossa live, eu estou aqui com o celular na mão, compartilhando a nossa live como eu faço todos os dias, muita gente tem sido alcançada e abençoada através da nossa transmissão, através da nossa live, que eu tenho certeza abençoa a sua vida, abençoa o seu coração, receba de Deus a vitória, receba de Deus a bênção, receba do Senhor a tua bênção, a tua vitória, deixa eu ver, tem alguém aqui me ligando gente, provavelmente não está na live, se tivesse não estaria ligando, provavelmente não está na live, deixa eu mandar um áudio aqui, mas vai compartilhando povo amado, povo de Deus, vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus, a paz do Senhor, minha irmã, eu estou na live, tá bom, não estou podendo atender não, que eu estou na live, tá bom, Deus abençoe, receba a tua bênção, receba a tua vitória, e vai compartilhando o povo de Deus, porque hoje vai ser uma noite de vitórias, de bênçãos, inclusive, se você tem testemunho, se você tem depoimento, se você foi honrado, abençoada, abençoado pelo poder de Deus através da nossa live, mande o seu depoimento, mande o seu testemunho, nós estaremos aqui louvando o nome do Senhor, ontem foi muito forte, ontem foi chuva de bênçãos, nesta live, foi chuva de bênçãos, mas tantos testemunhos, tantos testemunhos, tanta gente querendo contar, e teve testemunho que eu não falei, eu acho que essa é a única live, que tem gente que fica chateada porque não consegue contar o testemunho, tem gente que se chateia, não é porque não tem testemunho não, é porque não consegue contar, porque é muito testemunho, se eu for contar todos os testemunhos, eu nem oro, eu nem oro, passa uma hora aí, eu ainda contando testemunho, graças a Deus, e é tudo na hora, é tudo na hora, acontece na hora, você vê que o milagre, meu irmão, meu irmão, Deus está aqui, o milagre acontece, o Senhor está aqui presente, eu sinto isso, creio nisso, e Ele libera bênção sobre a sua vida, e Ele libera transformação, Ele libera libertação, você tem que levantar a cabeça, você não pode desanimar não, você não pode dar esse gostinho para o inimigo não, o inimigo está contando com isso, o inimigo está contando com isso, está contando que você desanime, como das outras vezes, existem pessoas que não chegam em lugar nenhum, sabe por quê? Porque ela nunca chega ao fim, é nada que ela faz, a Rosileide diz assim, testemunho, olha, olha a Deus, a paz, a paz do Senhor, profeta, estou muito feliz, já estou a ponto de que, minha irmã? Badeira não, já estou a ponto de que? Pelas suas orações, todos os dias no canal, está feliz, né minha irmã? Pelo que eu entendi, glória a Deus, Deus é fiel, existem pessoas que não chegam a lugar nenhum, porque ela nunca termina nada que começa, na primeira luta, na primeira dificuldade, ela desanima, na primeira luta, na primeira dificuldade, ela desiste, gente, como é que você vai chegar em algum lugar, se tudo que você faz chega no meio do caminho, você volta para trás, explica para mim, você sabe por que eu estou aqui hoje, gente, e Deus tem feito maravilhas? Porque eu tive que persistir, eu fiquei mais de um ano fazendo live para um pouquinho de pessoas, um pouquinho de gente, mais de um ano perseverando, mais de um ano, tinha hora que batia o desânimo, o cansaço, aquela tristeza de não ver a coisa fluir, e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus falava comigo, continua na fé, meu filho, você não fala de fé para o povo, você não fala que a pessoa não pode desanimar, então você não pode desanimar, foi isso que eu coloquei no teu coração, então vai em frente, vai em frente, e tinha hora que batia o desânimo, uma hora dava uma quantidade de pessoas, outra hora, e sempre estava diminuindo, sempre oscilando, mas eu estava aqui, estou aqui até hoje, gente, perseverando no Senhor, existem pessoas que pensam que a coisa vai acontecer da noite para o dia, do dia para a noite, mas não é assim, testemunho, bispo, Vanderlei tem passado muita, tem passado música de amor todos os dias para mim, olha o clima de amor, glória a Deus, glória a Deus, bispo, tem um testemunho, fui trabalhar com chuva, e meio dia, e meio dia cheguei em casa, o patrão me ligou para eu ir trabalhar por conta, para eu, para eu o que? Para eu não ir trabalhar por conta da chuva, minha casa foi a única que não entrou água, só no porão, só no portão, glória a Deus, meu irmão, Deus guarda a tua vida e tua casa, em nome de Jesus, manda seu testemunho, manda seu depoimento, manda seu testemunho, estaremos exaltando o nome do Senhor, através do seu testemunho, através do seu depoimento, compreender o povo de Deus, se você desistir, você nunca vai chegar a lugar algum, você não vai chegar a lugar nenhum, não adianta, ou você persevera, ou você persevera e vai até o fim, buscando a sua paz, a sua felicidade, a sua prosperidade, buscando no Senhor, ah bispo, então, o Deus está falando para eu seguir a minha vida, o meu caminho, e deixar ele, esse homem, na mão de Deus, isso é desistir, isso não é desistir, você está entregando na mão de Deus aquilo que te machuca, que te maltrata, que te faz mal, e está seguindo em frente, está seguindo em frente, se você não está conseguindo lidar com essa situação, não é que você vai desistir, não é que você vai desanimar, desânimo, gente, desistência, é você, é você dizer, ah minha vida não vai mesmo, as coisas não vão andar na minha vida, eu não vou mais participar de live, eu não vou mais orar, eu não vou mais fazer nada, porque nada dá certo, é você ficar com esse discurso, dia após dia, mês após mês, ano após ano, não faça isso, não faça isso, palavra negativa e pensamento negativo, só atrai para a tua vida coisas negativas, testemunho, bispo, mês de maio, tive grandes dificuldades financeiras, orei e pedi a Deus para ele me ajudar e prosperar na minha vida financeira, e fui muito atendida, consegui pagar todas as minhas contas, glória a Deus, minha irmã, glória a Deus, Deus é fiel, a mão de Deus está sobre a tua vida, a mão de Deus está sobre a tua vida, e direciona a sua vida, em nome de Jesus, deixa eu passar um testemunho aqui, de uma pessoa que me pediu, ficou até um pouquinho chateada, chateada, porque manda direto o testemunho, e são tantos que não dá para ver, são tantos que eu não consigo dar conta, gente, vou ouvindo aos poucos, deixa eu pegar aqui o testemunho dela, aleluias, está aqui, da Cláudia, ouça aqui, gente, o testemunho da Cláudia, em nome do Senhor. Olá, bispo, boa noite, a Cláudia, eu já mandei, eu já, meus testemunhos, o Senhor nunca nem falou, eu escrevi nas lives também, o Senhor não ouviu, não ouviu, eu mandei meu testemunho, de que graças a Deus, graças a oração do Senhor, que hoje eu estou bem, que antes a minha vida era chorar, 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 por causa do meu pai, do meu filho, do Fábio, eu estava com o meu coração muito triste, chorava, chorar, agora, graças a Deus, eu nem choro mais, estou uma beleza, graças a oração do Senhor, e a água que o Senhor ora nela, que eu tomo, graças a Deus, eu estou bem. Glória a Deus, é o testemunho da Cláudia, gente, falou que mandou várias vezes, colocou aí na live, eu não vi, aqui, minha irmã, está aqui, passei, não falei que eu ia passar o testemunho, está aqui o testemunho, o problema dela não foi resolvido, porque o marido ainda não voltou, mas o que aconteceu na vida da Cláudia? Deus está trabalhando o interior dela, ela já não sente o desespero, a aflição, o que ela sentia? E a volta do marido é questão de tempo, gente, porque o maior milagre Deus já fez, tirar ela do fundo do poço, da tristeza, da angústia, da depressão, firmar os passos dela, Bispo, meu ex, marido, teve que ceder, ele ficou internado, louco, de tanto alcoolismo, olha aí, gente, de tanta alucinação, teve que ceder e hoje ele está bem, olha aí, gente, é o que acontece com a pessoa que larga a família, que larga filhos, é o que acontece com a pessoa que se deixa iludir, acha que vai ser feliz fazendo isso, cai numa situação dessa, numa armadilha dessa, vai para o alcoolismo, vai para a droga, vai para essa maldição e olha o fim, olha o fim, ainda bem que ele despertou e voltou para você, que reconheceu Deus na vida dele, teve que ceder na dor e na aflição, então, o que aconteceu com a Cláudia? O marido voltou? Ainda não, não, não voltou ainda, mas o maior milagre Deus fez e está fazendo, tirou ela da depressão, gente, da tristeza, da fraqueza espiritual, e colocou no coração dela a certeza que tudo vai mudar, esse é o primeiro milagre que Deus vai fazer na tua vida, esse é o primeiro, por isso, por isso, você está aqui, olha, nas minhas orações, por isso você está aqui, sua foto está aqui, no álbum, está tudo aqui, para que Deus cure você, cure a tua vida, teu coração, tua alma, te erga desta situação, antes que você faça uma besteira na tua vida, cure você de todo e qualquer mal, e mude a tua história, e as outras coisas, as demais coisas, vão ser dadas por acréscimo, as demais coisas vão acontecendo, o que Deus quer fazer agora, é trabalhar no seu coração, ah, bispo, mas eu não quero isso, eu quero que ele volte logo, ele vai voltar, escute o que eu estou lhe falando, ele volta, os mesmos problemas de outrora voltam a acontecer, e ele vai embora, para nunca mais voltar, ele precisa mudar, você precisa mudar, quando houver uma mudança, vocês vão voltar, para nunca mais se separarem, nunca mais, por quê? porque ele vai voltar uma pessoa diferente, maduro, amadurecido, e você, por sua vez, a mesma coisa, então, quando Deus unir novamente, vai ser para nunca mais, nunca mais se separarem, pode ter certeza, testemunho, bispo, a mulher que está com o meu ex, pai do meu filho, não, ela não deixava ele vir ver o filho, e agora, depois de dois, não deixava ele vir sozinho, ver o filho, depois de dois, e agora, ele vai vir, sozinho, ver o filho, depois de dois meses, ficou dois meses, sem ver o filho, você está vendo gente, dois meses, sem ver o filho, olha como o inimigo cega, olha como o mal, ele cega a vida do homem, como é que pode um pai, um filho, uma criança, deixar ficar dois meses, sem ver, sabendo que a criança, está sofrendo, sabendo que a criança, está chorando, está sofrendo, sentindo falta do pai, e ele não vai ver, por causa da outra mulher, que não deixa ela ver, na verdade, ela está insegura, porque ela sabe, que cometeu um erro, ela sabe, que destruiu uma família, e ela sabe, no fundo, no fundo, que aquilo ali, vai se voltar contra ela, que ela vai pagar o preço, porque paga, não somente ela, porque o erro não é só dela, não vamos cobrir o sol com a peneira, o erro é dos dois, dela e dele, e eles vão pagar o preço, pode ter certeza disso, não queira ser feliz, com a infelicidade dos outros, não queira ter o melhor, sabendo que os outros, por conta de você, está tendo o pior, não queira sorrir, fazendo os outros chorarem, porque aquilo de ruim, vai se voltar contra você, pode ter certeza disso, abra sua bíblia, em Salmos 73, Salmos 73, versículo 23, essa palavra, é muito forte gente, e eu quero que Deus prepare o teu coração, para receber esta palavra, eu quero que Deus prepare a tua alma, prepare o teu coração, para receber essa mensagem, porque vai falar profundamente com você, e vai te erguer, e vai te levantar, e vai mudar a sua vida, principalmente você, que está tão desanimada, bispo, ultimamente tem acontecido tantas coisas na minha vida, tantos problemas, fala filha, bispo, meu marido não voltou, não voltou ainda, mas meu coração está em paz, olha aí, olha aí gente, não voltou ainda, mas o meu coração, está em paz, pode não ter acontecido o que você deseja, pode ainda não ter acontecido o que você quer que aconteça, mas Deus está trabalhando no teu coração, por quê? Porque aquele desespero, aquela aflição, aquilo que não te deixava dormir, se alimentar, está se dissipando, Deus está enchendo de paz, de felicidade, Deus está enchendo de certeza, o seu coração, certeza que vai acontecer, certeza que as coisas vão mudar, e vão mudar no tempo dele, que é o melhor tempo, aleluias, que é o tempo certo para acontecer, fala filha, é bispo, hoje eu dei meu testemunho, que a gente estava no hospital 16 dias, e que Deus me curou através da água, o médico falou, sabe que tinha 10 tumores, olha aí gente, está repreendido, Deus me curou, você ficou 16 dias em coma, minha irmã, 16 dias entubada, 16 dias entubada, o médico desenganou, todos desenganaram, mas o Senhor, lhe deu uma nova oportunidade, vai te dar, anos de paz, de alegria, de realizações, os melhores anos da sua vida, estão por vir, mulher de fé, se tu uma benção, se tu uma benção, se tu uma benção, povo amado, se tu uma benção, povo de Deus, tua vida é benção, tua vida é benção, creia, confia, Deus falou para Abraão, eu abençoarei, os que te abençoarem, por isso que eu te abençoo, Deus disse a Abraão, eu abençoarei, os que te abençoarem, e amaldiçoarei, os que te amaldiçoarem, se tu uma benção, e eu digo para você, se tu uma benção, sua vida é benção, você é benção, eu creio nisso, eu te declaro, e o inimigo, não vai conseguir, te destruir, você é um milagre, minha irmã, você é um milagre, você é o próprio milagre, nessa terra, porque, uma pessoa, passar por tudo isso, dez tumores, ficar desenganada, entubada, dezesseis dias, e se erguer, o médico dizer, não vai voltar, não vai voltar, não, não vai voltar, e você, de repente, voltar, porque Deus quis, porque quando Deus, quer levar, não precisa, de doença, incurável, não, Deus leva, Deus leva, mas quando ele não quer, quando ele tem plano, quando ele tem propósito, a morte pode enxergar, pode olhar na nossa cara, mas não vai ter forças, não vai ter forças, para nos levar, não vai, Silvânia, muito obrigado, pelo seu superchat, receba a promessa, confia no Senhor, as tuas obras, e os teus planos, serão estabelecidos, eu já vi a morte, olhar para mim, olhar na minha cara, eu já vi a morte, olhar para mim, e o sujeito, cheio de droga, com a arma, na minha testa, uma pistola, e minha esposa, do lado, e ele, você é polícia, você vai morrer, as polícias, as polícias, de Salvador, tem o que usa cabelo curto, ou é careca, e pessoas, de porte alto, eu tenho dois metros, de altura, e ele achou, que eu era polícia, cheio de droga, no ônibus, achou que eu era policial, e disse, você vai morrer, eu pastor, vindo da igreja, vindo da igreja, o carro deu um problema, eu fui, peguei um ônibus, e fui para casa, e eu vi a morte, nos olhos daquele rapaz, e minha esposa, tremendo do lado, eu falei, calma, o que tiver que ser, vai ser, você é polícia, eu falei, não, eu sou pastor, você está me vendo de social, e eu vou dizer uma coisa para você, deixa eu pegar o testemunho aqui, Micael, é Luciana, bispo, o pai do meu filho, fica dois meses sem ver ele, também, por causa da mulher, que está com ele, não deixa, não deixa ele ver, minha irmã, ele vai ver, Deus vai mudar, essa situação, testemunho, Rosemary, boa noite mesmo, Deus abriu uma porta, de emprego para mim, já estou trabalhando, estou no período da tarde, por isso, por isso, estou perdendo as lives, mas eu creio, e por isso, estou perdendo, você não está perdendo as lives, mas eu creio, no poder de Deus, quem não pode, entenda uma coisa gente, quem não pode assistir ao vivo, assista depois, participa depois, mas não deixa de fazer, sua campanha não gente, ah bispo, eu perdi a live, não, você não perdeu a live, a live fica gravada, no outro dia, é só você clicar ali, e vai aparecer a live, você orar comigo, clamar comigo, mas não perca não, bispo, eu gosto de participar ao vivo, sim, mas tem hora que não dá, para participar ao vivo, por isso, você vai deixar, de participar, não vai, não vai deixar, de participar, participe depois, mas participe, porque você está debaixo, de propósito, como eu estava dizendo, e eu vi a morte gente, naquele dia, o rapaz cheio de droga, com o olho vermelho, olhando para mim, e dizendo, eu vou te matar, você é polícia, e eu falei, eu não sou, e naquele momento, me deu uma calma, tão grande gente, é como se Deus dissesse assim, meu filho, eu estou no controle, eu estou no controle, não chegou a tua hora, não chegou, e se chegasse também, eu estava pronto, se chegasse, eu estava, estaria pronto, isso já faz o que, uns 15 anos, né filha, ou até mais, já faz um bom tempo, mas eu nunca me esqueço disso, e de repente, ele foi, baixou a arma, pediu meu relógio, eu dei meu relógio, minha esposa, eu estava com um saquinho de moeda, pegou as moedas, levou, e saiu, e eu estou aqui, estou aqui, vivo, quando Deus tem propósito, meu irmão, a morte pode até olhar para a gente, pode até encarar a gente nos olhos, mas ela não leva, não toca, a morte, encarou, Jó, a morte vivia rodeando Jó, o anjo da morte, vivia rodeando, e ele sentia, fala filha, sim, sim, antes eu não dormia, depois que encontrei, o Senhor, graças a Deus, estou dormindo, muito bem, eita Deus, Dona Leolina, você é uma mulher de fé, viu, você é uma mulher de fé, minha irmã, eu sei como você começou a participar da live, com tantos problemas, triste, e hoje não dormia, hoje está se reconstruindo, Deus está, Deus está te erguendo, que Deus abençoe, minha irmã, sempre, que Deus abençoe sempre a sua vida, e Jó, sentia a presença do anjo da morte, rodeando ele, e ele chegou a ver, essa entidade, ele chegou a ver, e ela olhou para ele, mas não conseguiu tocar nele, acalma teu coração, tudo vai dar certo, em nome de Jesus, fala filha, Alexandre, Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe esse casal, que Deus abençoe muito mais, se tu uma benção, família abençoada, se tu uma benção, você, sua esposa, seu marido, seus filhos, todos, todos, que estiverem na sua casa, em nome de Jesus, ah, não tenho filho, vai ter, e o que tiver, vai ser abençoado, eu mesmo não tenho, mas quando tiver, vou ter trigêmeos, minha esposa já sabe, já, que é trigêmeo, fala filha, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, olha aí gente, olha aí ó, testemunho maravilhoso, olha aí, a Nairani, a Nairani, está dizendo, primeira vez na live, Deus me trouxe aqui, seja bem-vinda, Nairani, se tu uma benção, Nairani, se tu uma benção, receba aí agora, eu declaro, porque eu sou boca de Deus, a partir de hoje, eu serei, boca de Deus, na tua vida, aleluias, olha, a Edira dizendo, não perca um dia de live, tem mudado a minha vida, em todas as áreas, glória a Deus, porque o nosso Deus, é maravilhoso e não falha, e ele vai mudar a tua vida, fala filha, sinto, sinto isso, que a morte e a depressão me roubam, mas suas lives, tem me ajudado muito, você vai viver muito, vai ser muito feliz, Deus é contigo, e vai mudar a tua vida, em nome de Jesus, Sônia Gomes, Deus abençoe, um abraço para sua mãe, você também é uma mulher de fé, guerreira, e vai conquistar os seus sonhos e objetivos, Senhor Deus e Pai, abençoe esta vida, que eu seja a boca de Deus, na vida desta pessoa, Pai, abençoe esta palavra, fala conosco, direciona as nossas vidas, o Senhor me mostra alguém, que está com um aperto muito grande, no coração, que está com o coração apertado, preocupado, ó Deus, acalma este coração, com a tua presença, que a tua unção, venha alcançar esta vida, e mudar esta história, eu te peço, declaro, e determino, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, pode falar filha, eu estava muito aflita, um ano, meu marido foi embora, agora estou tranquila, depois da live, hoje, falou que vai voltar, está vendo, olha aí gente, um ano separado, um ano, ela chegou aqui aflita, agora está em paz, e ouviu da boca do marido, eu vou voltar, provavelmente ele estava irredutível, mas ele está despertando, o Senhor está despertando aquela vida, quebrando o coração de pedra, quebrando o orgulho, e logo você dará um grande testemunho, minha irmã, pode ter certeza disso, em nome de Jesus, abra a Bíblia, abra a Bíblia, é, Salmo 73, fala filha, a gente está dizendo que faz 3 anos, que estou vendo a live, Glória a Deus, olha aí ó, olha aí, 3 anos gente, que bênção, que bênção, Glória a Deus, Glória a Deus, já me acompanha há tanto tempo, ele e a Sueli, que Deus abençoe cada vez mais, a vida de vocês, meu irmão, em nome de Jesus, Ana Paula, bispo, semana passada, pedi oração, para uma senhora, amiga, da família, ela está na UTI, semana passada, Deus trouxe ela para a cama, para a glória e honra do Senhor, ela teve um AVC, mas está se recuperando, Glória a Deus, Deus visitou a vida dela, por isso que é tão importante a oração, gente, é tão importante você orar, é muito importante você clamar ao Senhor, e buscar a Ele, de todo o seu coração, receba a palavra, receba a palavra do Senhor na tua vida, inclusive, eu falei até sobre isso hoje, Salmo 73, o Salmo de Azaf, Azaf que era um profeta, Azaf que era um cantor, poeta, que servia a Deus, mas quase se desviou do caminho, porque ele cometeu um erro, que muita gente comete, ele cometeu um erro, que muitas pessoas cometem também, ele passou, a olhar para a vida dos outros, e comparar a vida dele, com a vida dos outros, isso não se faz, nunca compare a sua vida, com a vida de ninguém, fala filha, não é short não, é os vídeos curtos, fala, glória a Deus, glória a Deus, está vendo, glória a Deus, ele comparava a vida dele, com a vida dos outros, por isso que ele disse assim, gente, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, quanto a mim, olha o que ele está dizendo, quanto a mim, porém, quase me resvalaram, me desviaram os pés, pouco me faltou, para que eu, se desviasse, desviassem os meus passos, pouco me faltou, para eu desanimar, e desistir, ele era um servo de Deus, que servia a Deus, há muitos anos, fala filha, sim, fiz ontem com um amigo, estava mal, com pedra no rio, após a oração, tomou a água, hoje ele não sentiu mais nada, glória a Deus, oh Deus, essa pedra vai ser expelida, pelo poder de Deus, toma posse, e setua uma benção, aleluia, glória a Deus, seja bem vinda, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero ser boca de Deus, na tua vida, e ele passou, gente, a comparar a vida dele, com a vida do ímpio, e aquilo ali, acabou com ele, aquilo ali, acabou com ele, porque ele pensava, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, e está dando tudo errado, fulano faz tudo errado, e dá tudo certo, fulano faz, e acontece, e vive uma vida boa, e eu estou aqui sofrendo, por que, meu Deus, aquilo ali, entrava na mente, não entrava na mente dele, não conseguia, entender, e ele começou, a se enfraquecer, e a se desviar, gente, do caminho, e olha o que ele disse, no, no, no versículo 21, quando o coração, me amargou, e as entranhas, se me comoveram, ele começou a ficar amargurado, amargo de coração, geralmente, quando uma pessoa, fica amargurada, e amarga, ela começa a descontar, as suas frustrações, nos outros, que não tem nada a ver, com o problema, sabe aquele homem, que está frustrado, passando por problemas, e desconta na esposa, desconta na mulher dele, e ela, por sua vez, desconta nos filhos, e aquele lar, com o perdão da palavra, vira um inferno, as crianças, começam a ficar revoltadas, a esposa, começa a brigar, o homem, começa a brigar, e vira um inferno, com o perdão da palavra, aquela casa, aquela casa, passa a ter discórdia, e onde há discórdia, dentro de um lar, a miséria entra, e a doença entra, toda casa, que tem muita briga, que tem muita confusão, que tem muitos palavrões, que tem muita, muita ofensa, abre a porta, para a doença, e para a miséria, você pode ver, toda casa, que a gritaria, briga, confusão, discórdia, você pode olhar, ao redor, tem miséria, nada, que é colocado, dentro daquela casa, rende, faz uma compra, a compra que era para um mês, dá para 15 dias, compra uma geladeira nova, a geladeira queima, compra um guarda-roupa novo, 15 dias, já está saindo da porta, miséria, gente, o devorador, vai lá e faz o ninho, pode ter certeza disso, pode ter certeza, quando a pessoa, é frustrada, e a pessoa, começa a comparar, a vida dela, com a vida dos outros, e ela começa, a ficar amargurada, ela começa, a descontar nos outros, e gente, que não tem nada a ver, pessoas, que não tem nada a ver, aí, a live, já não vai prestar, o bispo, o pastor, já não vai prestar, nada, a oração, já não vai prestar, ela vai colocar defeito em tudo, mas, quem está mal, é ela, ela que está mal, e ele reconheceu isso, olha o que ele disse, quando o coração, se amargou, e as entranhas, se me comoveram, eu estava embrutecido, cego, gente, ele estava cego, bruto, embrutecido, revoltado, cheio de ódio, cheio de raiva, tentando colocar a culpa nos outros, pelas derrotas, pelas coisas que estavam acontecendo, e não é assim, ele estava amargurado, com o coração amargo, cheio de raiva, cheio de ódio, descontando em todo mundo, o povo diz, dando patada em todo mundo, estava assim, a vida dele, e veja meu irmão, minha irmã, se não é isso que está acontecendo na tua vida, veja se de um tempo para cá, você não está assim, sem você perceber, amargurado, amargurado, aflito, triste, descontando nos outros, sem paciência para nada, se irritando com tudo, tudo te irrita, tudo te irrita, tudo te deixa nervosa, tudo te deixa nervoso, tudo que falam, qualquer coisinha, é motivo para você, tratar mal as pessoas, veja se não está assim, a tua vida, e olha o que ele diz, olha o que ele disse, eu estava embrutecido, e ignorante, era como um animal, era como um irracional, a tua presença, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras, pela minha mão direita, ele estava, amargurado, embrutecido, era bruto com todo mundo, cego, cego de ódio, de raiva, de rancor, estava com aquela amargura, aquela coisa ruim na alma, aquele veneno, correndo em suas veias, até que ele despertou, e disse, peraí, 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 eu estou aqui, comparando minha vida, com a vida de fulano, de beltrano, de cicrano, peraí, peraí, eu tenho que mudar, porque o Senhor, sempre esteve comigo, e eu sempre estive com ele, porque se eu cheguei até aqui, é porque ele estava sempre, ele esteve comigo, ele esteve do meu lado, porque eu já passei, por tantas aflições, na minha vida, e eu consegui, chegar até aqui, porque ele sempre, me guiou, peraí, ele segura, na minha mão direita, ele, ele não me deixa cair, por mais que as pessoas, por mais que eles, tentam me detentem, me derrubar, mas eu não caio, porque o Senhor, que segura, em minhas mãos, ele começou a olhar, para trás, aleluias, bispo, testemunho, mandei a foto, da minha habilitação, para a caixa, para a coluna, da mão, consegui renovar, glória a Deus, Deus te deu sabedoria, minha irmã, Dona Veranice, glória a Deus, outra mulher de Deus, outra mulher de fé, consegui, glória a Deus, glória a Deus, minha irmã, essa daí é de oração, glória a Deus, que Deus abençoe, e ele, gente, despertou, ele disse, peraí, eu estou reclamando, de quê? Eu tenho minhas lutas, sim, mas eu estou vivo, eu estou aqui, eu vou ficar reclamando, até quando? Eu vou ficar nessa situação, até quando? Triste, amargurado, deprimido, chega, e olha o que ele disse, tu me guias, com teu conselho, ele passou a ouvir, a voz de Deus, gente, por isso que é importante, que você participe da live, que você não entre, só na oração, olha o que ele disse, tu me guias, com teu conselho, e depois me recebes, na glória, quem mais, tenho eu no céu, não há outro, em quem eu me compraso, na terra, e olha o que ele disse, no versículo 26, ainda que a minha carne, e o meu coração, desfaleçam, Deus, é a fortaleza, do meu coração, ainda, que o desânimo, bata, no teu coração, ainda, que a tua carne, o teu eu, se sinta, desanimado, aflito, arrasado, mas o Senhor, é a tua força, Jesus, também, se sentiu assim, todos, nós, nos sentimos, diante, de uma luta, de uma dificuldade, de uma aflição, a gente, sente, o peso, a gente, sente, o desânimo, a tristeza, a nossa carne, quer desfalecer, a nossa carne, o nosso coração, grita, desesperado, a nossa carne, diz assim, está vendo, você ora, e nada acontece, a gente, você está orando, você está fazendo, as coisas certas, e nada acontece, e Deus fala com você, não, meu filho, eu estou contigo, eu seguro, na tua mão, eu já impedi, tanta coisa ruim, na tua vida, e a carne, olha aí, nada, nada acontece, meu Deus, minha vida, está desse jeito, por quê, por que eu sofro tanto, é, é o que a carne faz, é o que a carne faz, Jesus disse, Senhor, se possível for, passa de mim, esse cálice, minutos, horas antes, dele ser crucificado, passa de mim, esse cálice, Senhor, porque eu não sei, se eu vou dar conta, eu não sei, se eu vou dar conta, de olhar, na cara, nos olhos, de Judas, um sujeito, que me vendeu, um sujeito falso, que veio aqui, ajudar a me prender, eu não sei, se eu vou conseguir, dar conta, de olhar nos olhos dele, e chamá-lo de amigo, eu não sei, se eu vou dar conta, de olhar, para aquela multidão, dizendo, crucifica-o, crucifica-o, muita gente, que eu curei, que eu libertei, eu não sei, se eu vou conseguir, vão me cuspir na cara, vão me desprezar, vão me pregar, numa cruz, eu não sei, se eu vou conseguir, e ele disse, no momento de fraqueza, pai, se possível for, passa de mim, esse cálice, de uma vez, mas de imediato, ele foi repreendido, Deus deve ter dito, para ele, meu filho, eu não te dei, espírito de covardia, você vai vencer, você não vai precisar fugir, você vai vencer, e o Senhor te repreende hoje, dizendo para você, você vai vencer, você vai vencer, não fuja, não jogue tudo para o alto, levante a tua cabeça, porque Deus está contigo, ainda, que a carne, que a minha carne, o meu coração, desfaleçam, Deus é a fortaleza, da minha vida, aleluias, é ele que nos mantém de pé, e Jesus de imediato, disse, mas que seja feito, a tua vontade, não a minha, como se ele dissesse, Senhor, o Senhor vai me dar forças, e eu vou vencer, é para eu passar, eu vou passar, mas eu sei, que o Senhor, vai me dar vitória, é para você passar, o estreito, é para você passar, a dificuldade, é para você passar, a prova, passe, mas passe, com a cabeça erguida, confiando no Senhor, é para te jogar, na cova dos leões, deixa jogar, mas eles não vão ter poder, sobre a tua vida, quem quer te destruir, te derrubar, não vai te ver, caído, destruído, tem gente torcendo, para o teu mal, mas não verá, o teu mal, porque você está, debaixo de oração, creia nisso, creia nisso, minha irmã, creia nisso, meu irmão, e não desista, Deus está na tua vida, aleluias, aleluias, vamos orar, vamos falar com Deus, Deus vai fortalecer, um coração fraco, abatido, neste exato momento, o Senhor vai te dar forças, Deus vai fortalecer alguém, que está a ponto, de jogar tudo para o alto, e sumir, e desaparecer, porque é muita coisa, é muita pressão, é muita luta, que essa pessoa está passando, mas o Senhor está agora, te visitando, e mudando a tua vida, vamos orar gente, vamos orar, prepara teu coração, prepara o copo com água, vamos falar com Deus, aleluias, ó Deus amado e querido, nós estamos aqui, diante da tua presença, Pai, Pai querido e amado, nós estamos aqui, diante da tua presença, do teu Santo Espírito, porque eu creio, meu Deus, que ainda, que a minha carne, o meu coração, desfaleça, o Senhor é a minha fortaleza, é a minha força, não vem de mim, mas vem de ti, vem do alto, meu Deus, a nossa força, vem do alto, Pai, e nenhum mal, vai conseguir, nos atingir, nenhum mal, vai conseguir, nos destruir, nos derrubar, ó Deus, visita esta pessoa, agora, que tem estado, num momento, tão difícil, Pai, esta pessoa, tem sofrido, muitos levantes, muita coisa ruim, tem acontecido, na vida dela, mas o Senhor, é Deus, o Senhor, é Deus, então, liberta, esta vida, de todo o mal, Senhor, luta, as lutas, desta pessoa, faz o milagre, meu Pai, entra na frente, desta situação, acalma, a tempestade, de Deus, acalma, essa tempestade, e tira, esse sofrimento, e esta dor, deste coração, se foi feito, um trabalho, de feitiçaria, se foi feito, um trabalho, de macumbaria, que esse mal, comece agora, a ser quebrado, que esse mal, comece agora, a ser desfeito, que o teu poder, comece a visitar, cada vida, está aqui, em minhas mãos, a coluna, de fogo, a coluna, de luz, Pai, e eu sei, que o Senhor, está visitando, cada vida, eu sei, que o Senhor, está ungindo, a mão desta pessoa, o trabalho, desta pessoa, eu sei, que o Senhor, está abrindo, portas de emprego, eu sei, que causas, na justiça, vão sair, meu Deus, dinheiro, que está travado, vai sair, o Senhor, vai fazer, coisas extraordinárias, coisas extraordinárias, o Senhor, meu Deus, vai dar, uma pesca, maravilhosa, vai fazer, milagres, a bênção da multiplicação, vai chegar na mão desta pessoa, e todo o mal que se levanta, começa a se levantar, para cair, e todo o mal seja quebrado, e todo o mal seja desfeito, e todo o mal seja arrancado, sai daí, espírito imundo, abandona esta vida, abandona esse corpo, abandona esse coração, eu estou te ordenando, eu estou te mandando, você tem que abandonar agora, você tem que largar agora, sai desta vida, sai deste corpo, sai deste coração, em nome do Senhor Jesus, toca na vida desta pessoa agora, Senhor, e quebra toda a maldição, toca na vida desta pessoa agora, e desfaça todo o mal, e arranca todo o laço, quebra o laço, quebra o laço da morte, o laço da perdição, desfaça tudo o que não presta, da vida, do corpo, do coração desta pessoa, que seja agora repreendido, que seja agora arrancado, que seja agora destruído, com teu poder, com a tua unção, pois eu entrego esta coluna de luz, esta coluna, meu Deus, em tuas mãos, e sei que o Senhor abençoa, as obras, das mãos desta pessoa, que crê, que confia em ti, Senhor, e te peço, em prol, das fotografias, fotografia da família, Pai, fotografia da família, fotografia do filho, da filha, ó Deus, vem com teu poder agora, quebrantando, quebrando, desfazendo, e destruindo, toda a obra espiritual do mal, toda a força espiritual das trevas, que comece agora a ser arrancado desta vida, que comece agora a ser desfeito da vida desta pessoa, tudo que não presta, Pai, que comece agora a ser arrancado, tudo que não presta, do corpo, da vida, da alma, do coração, que seja agora quebrado, que seja agora arrancado, que seja agora desfeito, ó Deus amado e querido, vem com teu poder neste exato momento, esse casal Senhor, esse casal que vive em pé de guerra, esse casal que vive brigando, porque foi feito um trabalho de macumbaria, e o espírito de confusão, entrou na vida deles, o espírito de discórdia, o espírito de confusão, meu Deus visita agora, quebra agora toda a maldição, quebra agora toda a obra do mal, quebra agora toda a força espiritual das trevas, que estiver sobre a vida, que estiver sobre o corpo, que estiver sobre o coração, que seja agora arrancado, que seja agora arrancado, que seja agora desfeito, que seja agora destruído, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, passa com o teu poder, passa com a tua unção, e vai desfazendo tudo que não presta, e vai desfazendo toda a obra do mal, e vai desfazendo toda a força do mal, e vai arrancando do corpo, da alma, do coração, da mente, do subconsciente, e vai desfazendo o Senhor, com o teu poder, com a tua unção, tudo que não presta, em nome de Jesus, estenda a mão para a minha mão, aleluias, e o Senhor unge a tua mão agora, e o Senhor consagra a tua mão agora, e coloca o dom da libertação, da cura, e da transformação, coloque a mão no seu coração, ou no local da dor, e o poder de Deus vai passar agora, e a presença do Altíssimo vai passar agora, e vai queimar tudo que não presta, e vai queimar toda a obra do mal, e vai desfazer o laço da morte, e vai desfazer o trabalho, que foi feito com a peça íntima, com a fotografia do casal, tirada da rede social, só para fazer o mal, o Senhor está agora quebrando, o Senhor está agora desfazendo, o Senhor está agora arrancando, da vida, do corpo, do coração e da alma, meu Deus passa com o teu poder, passa com a tua presença, e vai arrancando tudo que não presta, e vai arrancando toda a obra do mal, passa de vida em vida, passa do alto da cabeça, a planta dos pés, e vai queimando, 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 tudo que não presta da vida, do corpo e do coração, e todo o mal, para nunca mais voltar, passe a mão por todo o corpo, e diga saia, e diga saia, e diga saia, respira fundo, aleluia, e receba a tua vitória, e receba a tua bênção, porque eu vejo um tempo de paz, chegando na tua vida, porque eu vejo um tempo de paz, de amor, de harmonia, aleluias, aleluias, um tempo de paz, de amor, e de harmonia, dentro da tua casa, no teu relacionamento, no teu casamento, na tua vida em geral, vai chegar um tempo de muita prosperidade, portas vão se abrir, e o inimigo sabe, e por isso ele tenta te desanimar, oh Deus, visita esse coração amargurado, pai, visita esse coração, que como Asaf estava, ele estava embrutecido, amargurado, cheio de amargura, cheio de amargura, de raiva no coração, aquele sentimento de negação, aquele sentimento ruim, oh Deus, vem com teu poder, Senhor, Asaf estava, tão amargurado, amargurado, que ele sentia, até amargura, até nas suas entranhas, ele se sentia, perdido, diante daquela situação, ele se sentia, meu Deus, amargurado, se sentia frustrado, é esse o sentimento, que essa pessoa, que está me acompanhando, tem, guarda na alma, Senhor, e ela se pergunta, por que eu não sou feliz, tanta gente consegue, porque só eu não consigo, mostra para ela, pai, que tudo o que o Senhor, está preparando para ela, não é comparável, ao que os outros têm, porque ela é única, e o que o Senhor, vai fazer na vida dela, é diferente, o plano que o Senhor, tem é diferente, mostra para ela, tira essa tristeza, pai, tira essa amargura, Deus, enxugue as lágrimas, desta pessoa, muda a história dela, Deus, faz aquilo, que só o Senhor, pode fazer, e mais ninguém, só o Senhor, pode tocar, no coração dela, só o Senhor, pode mostrar, para ela, meu Deus, que a solução, vem do alto, vem do céu, que ela chegou, até aqui, porque o Senhor, permitiu, e o Senhor, sempre esteve, ao lado dela, nos piores momentos, mostra para ela, que ela não está só, nesta batalha, que ele não está sozinho, nesta luta, mostra pai, que ela sinta o teu abraço, que esse homem, meu Deus, que está desesperado, sinta a tua paz, a tua força, que esta mulher, que está tão aflita, e afligida, por tantos problemas, eu vejo muita humilhação, Senhor, tira essa humilhação, pai, honra, honra a tua serva, pai, honra, meu Deus, e muda a história dela, para a honra e glória, do teu nome, eu te peço, declaro, e determino, abençoe o copo, com água, que esta água, seja um santo remédio, para trazer cura, e libertação, para esta vida, e quando esta pessoa, beber desta água, pai, que ela se sinta leve, abençoada, se ela tiver algum vício, que ela tome nojo, desse vício, que todos que beberem, da água, se tiver vício, tome nojo, tome repúdio, meu Deus, se liberte totalmente, desse vício maldito, quando ela passar esta água, no local da dor, que ela seja curada, liberta, e transformada, abençoe, esse final de semana, que esse final de semana, seja um final de semana, abençoado, que esse final de semana, seja de bênçãos, pai, abençoe, em nome de Jesus, eu te peço, declaro, e determino, abençoe os ofertantes, os dizimistas, pai, todos que têm ajudado, que têm ofertado, que têm dizimado, não deixa faltar nada, não, senhor, não deixa faltar nada, para essa pessoa, que ajuda, que abriu o coração, que confia na nossa palavra, que confia no nosso ministério, que confia, meu Deus, e por isso ajuda, não deixa faltar nada, pai, não deixa, meu Deus, abra as portas, e muda a história, desta pessoa, para a honra e glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, nós entregamos tudo e todos em tuas mãos, amém, e graças a Deus, beba da água, e receba teu milagre, e receba tua bênção, e saiba, que este irmão que vos fala, bispo William, estará sempre orando por você, porque a sua luta, é a minha luta, conte sempre comigo, conte sempre com as minhas orações, todos os dias, eu estarei aqui com você, orando por você, creia nisso, me chame no whatsapp, 61986564811, está aí no topo do chat, em amarelo, manda foto, se você não mandou, manda foto da mão, pode mandar, nós vamos orar, vamos incluir, e se você pode ajudar, eu gostaria que Deus levantasse, neste final de semana, para nos ajudar, 33 pessoas, por que 33 bispo, a idade que Cristo, se entregou por nós, 33, que vão ajudar, que vão ofertar, que vão dar o seu melhor, com alegria e com fé, e Deus vai fazer algo, ainda este final de semana, vai chegar uma notícia boa, aos seus ouvidos, que vai colocar um sorriso, no seu rosto, você crê que eu sou boca de Deus, se você foi tocado, oferte, ajude, mas ajude de coração, bispo, qual oferta, não importa, o teu, faça o teu melhor, faça aquilo que Deus colocar no teu coração, aquilo que Deus propor, a gente não estipula oferta, e nem cobra oração, a gente abençoa você, e depois, quem puder ajudar, ajuda, tá bom? Então, se você ouviu a voz de Deus hoje, falando, ajuda, oferta, não deixe essa voz, apagar, não deixe de dar ouvidos, porque se Deus falou com você, é porque ele tem uma bênção, preparada para a tua vida, e é dando o que se recebe, é plantando o que se colhe, Deus abençoe, povo amado, se eu não entrar ao vivo amanhã, eu vou mandar uma live gravada para você, e vou estar orando, e domingo, eu vou mandar uma oração para você, tá bom? Eu estou preparando, gente, eu quero transmitir os cultos, mas eu estou, aos pouquinhos, comprando equipamento, essas coisas, para poder fazer uma coisa direitinha, não quero fazer, nada assim, de qualquer jeito, então, a gente está se preparando, porque eu quero transmitir, os meus cultos de domingo, tá bom? Deus abençoe, povo amado, fica na paz, tenha um final de semana, abençoado, Belinha já está aqui, dizendo que eu estou atrasado, eu estou mesmo, estou um pouquinho, Belinha chega no final da live, já diz logo, você está atrasado, eu quero meu petisco, Deus abençoe, fica na paz, esse final de semana, vai ser bênção, na tua vida, conta sempre comigo, Deus abençoe, em nome de Jesus.